Ô Bárcio, o Warren Buffett tinha tido aí como o maior e mais bem sucedido investidor dos Estados Unidos e ele teve, em quase 60 anos, aí uma rentabilidade de 20% ao ano médio, né? O senhor tem ideia de quanto a sua carteira, os seus investimentos renderam aí ao longo desses 55 anos aí que você investiu? Olha, deve ter rendido aproximadamente isso, ou talvez até um pouco mais. Só que tem uma diferença entre o Warren Buffett e eu. Nós somos dois empreendedores, mas ele, Yorkshire, Berkshire, não é dele só, é um fundo. E tem de terceiro, o meu é meu, não tem ninguém, você está entendendo? E outra, ele não distribui dividendos, você sabia disso? Não distribui, em 60 anos nunca distribuiu. Então, em 60 anos ele nunca distribuiu. Por que eu vou ser igual a ele? Ou vou investir nele? Eu gostaria que ele distribuísse o dividendo, mas não distribui, então faço eu a minha carteira. Está entendendo? Faço a minha carteira. E, então, eu tenho o meu dividendo, eu sou parceiro das empresas, como ele é. Só que ele está nos Estados Unidos e as empresas que ele comprou na época são empresas multinacionais. As que eu comprei não são multinacionais, mas cresceram também, né? Aquele é o Banco do Brasil, a Klabin, Suzano, a Semig, né? O senhor se considera o investidor mais bem sucedido do Brasil? Igual o que ele é o que tinha nos Estados Unidos? Não, não, eu não sou o mais bem sucedido. Eu acho que devem ter outros também, né? Eu tenho um grau de sucesso, agora pode ser que tenha outros e tenha mais sucesso do que eu, está certo? É que eu sou conhecido e os outros não são. Mas devem ter, devem ter, sim. Pessoas que têm uma posição grande de determinados papéis, né? Eles também devem ter bons resultados de dividendos, né? Obrigado. Obrigado.